Olá, sétimo ano, estamos juntos hoje aqui para mais uma aula referente ao nosso dia 13, certo? De julho. E a aula de hoje aborda mais um filo, né? E o filo a ser estudado hoje são os quinidários. Então o objetivo da nossa aula de hoje é de conhecer as características gerais dos quinidários, certo? E verificando aqui, esse trecho aqui da reportagem que está no módulo de vocês, certo? Vem bombeiros de Santa Catarina atendem a 59 mil ocorrências com águas vivas no litoral. Então vem um trechinho dizendo, as caravelas são mais perigosas do que as águas vivas porque tem tentáculos maiores. Mas a forma de tratar uma queimadura é a mesma. Então eu tenho aqui uma pergunta, segunda pergunta. Caravelas e águas vivas são exemplos de quinidários. De acordo com o texto, cite uma característica desses animais, uma característica comum das caravelas e águas vivas. Então de acordo com o texto, a característica que aborda é a presença, a existência de tentáculos. E na terceira pergunta, o texto cita que esses animais podem causar queimaduras. Qual é a importância dessa capacidade para os quinidários? Então nesse caso aqui, a importância é porque a partir do momento em que eles usam os tentáculos, os tentáculos eles têm a função de defesa e também tem a função de capturar alimento. Ok? Seguindo, quando eu falo de quinidários, os quinidários eles são animais pluricelulares, são animais aquáticos. O filo dos quinidários, turma, estão entre os mais antigos do reino animal. E seus representantes mais conhecidos são as águas vivas, as anêmonas do mar, as caravelas, os corais, hidras também. Os quinidários, eles também podem ser chamados de selenterados. Nessa aula, certo? Veremos um pouco das características gerais desses seres, a fisiologia desses seres, a alimentação, respiração, habitat e a classificação dos mesmos. Com relação à fisiologia, eles não possuem órgãos verdadeiros. Ok? O sistema digestório dos quinidários, sistema digestório incompleto. Por quê? Porque eles apresentam um único canal, ou seja, uma única cavidade no interior do corpo deles, que é por onde entra o alimento, é o mesmo canal por onde sai também esse alimento. A alimentação, com relação à alimentação, os quinidários, eles são seres predadores e eles se alimentam, em geral, de pequenos animais. Já na respiração dos quinidários, a respiração se dá através da difusão. O que é isso? Porque acontece de célula a célula. Com relação à circulação, também acontece por difusão. A reprodução dos quinidários pode ser uma reprodução sexuada e pode ser uma reprodução assexuada. Sexuada quando há junção de gameta masculino e feminino e assexuada quando não há junção desses gametas. O habitat é exclusivamente aquático, a grande maioria marinhos, de água salgada. Existem eles de água doce? Existem. Com relação aos folhetos embrionários, são animais diblásticos, no caso aí. A classificação, eles podem apresentar quatro classes. E outra característica importante dos quinidários é que eles possuem, simetria deles, é radial. Os quinidários são animais simples, certo? E não possuem órgãos. Apenas alguns tecidos, com algum grau de diferenciação. Esses animais possuem duas formas de vida, turma. A forma de medusa e a forma de pólipo, ok? Aqui, ó. Na primeira imagem, eu tenho a forma de pólipo, certo? E a segunda imagem tem a forma de medusa, que são as águas vivas, certo? Então, nesse caso aqui, está mostrando, nessa imagem, que a boca é onde fica aqui o número 1. Então, por isso que o sistema digestório é incompleto. Que é por onde entra o alimento, é a mesma cavidade por onde é excretado esse alimento. E na segunda imagem, onde tem o número 1 também, é onde eu encontro o quê? A boca, que é por onde entra o alimento, certo? E excretado também o alimento. Sistema digestório totalmente incompleto. Certo? Então, assim, esses animais, como eu falei pra vocês, eles apresentam duas formas de vida, né? A forma de medusa e a forma de pólipo. Na forma de medusa, eles são livres, eles conseguem nadar, certo? Eles conseguem se locomover por conta própria. No caso aqui, a água viva, certo? E já na forma de pólipo, eles são césseis. Ou seja, eles vivem preso a um substrato comum. As rochas, por exemplo, ok? Apresentam um sistema nervoso muito simples. São os primeiros animais a apresentar em neurônios. A circulação, respiração, excreção deles ocorre por difusão de célula a célula. Isto é, os nutrientes, gases, eles passam de uma célula para outra, naturalmente. Então, todo quinidário, no caso, possui, apresenta uma célula chamada de quinidócito. Que também é conhecida como quinidoblasto. São responsáveis pela defesa desses animais e tem o seu uso também na caça e na imobilização de presas. Os quinidócitos é que dão nome a esse filo de quinidários. Então, os quinidócitos, eles têm uma estrutura chamada nematocistos. Ele funciona como um gatilho. Então, quando ele é tocado, ele vai disparar e liberar substâncias urticantes, certo? Que vai paralisar o outro animal. E quando é lançada em nós seres humanos, ocasiona lesão na nossa pele. Outra característica das espécies desse filo é a presença desses tentáculos, ó, nas águas vivas. Então, são esses tentáculos aqui. Então, nos tentáculos existem células especializadas na defesa e na captura de alimentos. São os quinidócitos, que significa brotortigante, certo? Então, é um termo que dá origem a um nome desse grupo de quinidários. Então, quando tocamos os quinidoblastos, eles liberam substâncias tóxicas que podem paralisar a presa e assim capturá-la também. E esses animais, eles usam essas estruturas como defesa contra predadores. Turma, com relação à reprodução. Então, eu disse logo lá no início que a reprodução, ela pode ser sexuada dos quinidários ou ela pode ser assexuada. Então, na reprodução sexuada, ocorre através da fecundação externa. Há animais, tanto de óicos, que possuem sexos separados, e monóicos, que possuem os dois sexos no mesmo indivíduo, conhecido como hermafroditas. E na reprodução assexuada, ocorre por brotamento, principalmente em pólipos. Então, esses brotos, eles aparecem na superfície do animal. Depois de um certo tempo, esses brotos, eles vão se desprendendo do animal e dando origem a um novo indivíduo, a um novo ser. Ok? Então, turma, espero ter contribuído para com o aprendizado de vocês. Leiam, releiam sobre o filho dos quinidários. E vou deixando registrado aqui um grandioso abraço para todos vocês da turma do sétimo ano. E estaremos juntos no nosso próximo encontro. Um abraço, galera! Um abraço!